Olá amigos, aqui é aquele cara continuando a nossa série, let's play com o modo invasões aqui do Mortal Kombat É um modo que, eu tinha falado já no vídeo anterior, tá bem chatinho já, essa altura tá repetitivo Mas a gente tá no último mapa aí também, daqui a pouco a gente acaba, então vamos perseverar, né Que de ruim poderia acontecer em Terminais aqui, a gente já começou, então a gente termina Vamos ver se ela deixar aqui, né, até chegar ali, essa fumaceira ali também, afeta todo mundo Nossa, e tem mais gente ainda aqui na... Ah, a fumaça foi pra cima agora, né Tem isso, ela muda de altura, né Bom, seja por isso, então... Deixa eu mudei de volta também, né Não, pega aqui também, bom Só não fez grande diferença Ai, ah, agora foi... Aqui é que morre intoxicado ali primeiro com essa fumaceira toda. É bom, só que é diferente quando tem esses negócios ambientais aí. Ah, vambora. Olha esse foguinho aí. Ah, acho que ficar no fogo é ruim. Aqui poderia imaginar, né? Será que toda fase aqui vai ter alguma gracinha ali? Bom, o tempo dirá. Fica aí o senhor da vida. Ah não, deu um tirinho vindo ali, viu? Não foi do... Não foi do Liu Kang não, eu acho. Ah... Não teve um tirinho. чуть cheioan aí, tá byr. Peração! De repente passa na casinha ali, mas não chega a mudar o cenário, nem nada demais também. Ah, legal, acho que eu não tinha que prestar atenção nisso ainda. Olha, um canto ao outro da tela, que bom. Uma rabada para ficar quietinho aí. Tipo, depois deve ter outras temporadas aí do invasões também, mas cara, não vou jogar não, porque não sei se vai ter mais mapas ou se vai estabelecer só. Não sei se ele troca todos os mapas desse aqui por mapas novos ou se acrescenta mais mapas em cima disso aqui. Fico até levemente curioso com isso, mas ah, esses minigames aí que você tomava todos os danos ali, ainda dava pra passar tranquilo. Grande componente. Tipo, eu acharia menos pior você deixar esses mapas e aí acrescentar mais, eu acho. É bem capaz dele ser um rodízio completo, não sei. Então tá pegando fogo pra todos, vamos ficar no ar ali, tanto quanto desce aquela hora. Tipo, está pegando fogo pra tudo. Então, deixa eu ganharバixa pra tudo. Tipo, eu vou pegar aqui. Tipo, eu vou pegar aqui da mensagem. Tipo, eu vou pegar aqui. Tipo, eu vou pegar aqui. Tipo, é o mesmo? Para quem vem aqui? É isso, manda a graninha Depois a gente torra isso tudo também Ah, só porque é o mestre da nevoa, precisa encher tudo de nevoa aqui também Mas é pouquinha vida, se for um só Ah, não era nada, que bom Ah, cheio de coisa, cartãozinho de combate, Brutality Pra usar depois Ah, vai atacando fora Os incomuns aí, velho Ah, vai Vamos com a rabada ali De longe pega Ótimo Ah, vai Vamos ver se esses atributos a mais agilizam um pouco com tudo isso que você tem pra gente. Máscara ardente, mas aqui pode até ser bom né, vamos aí pra depois usar né, e ali ó, acho que eu sei onde tá, dizia ó, Convert a talisman to Fire, Convert um talisman pra Fult. Fica nem pra traduzir o texto todo ali, enfim, e dos itens aqui antes tinha, aumenta a resistência permanente tá, bom que tá cheio de armadura. Fulta. 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! RATIME NEWS Agora eu preciso de uma pedra sombria então Não dá para ir para o outro lado ainda, então vou ter que voltar e achar aqui em algum outro caminho Lira da loja, tem esse aqui Oh ainda tem mais ali, só uma invasãozinha ali não Tem um emboscado, não deveria ter tanta gente Para atrasar a noção dança Para atrasar a noção Finish him O comum vai para a lixeira Chiquinho assim né, de bobeira aí Ah, deve ser essa torre Vamos lá Vamos lá O que é isso? Olha, sobe o nível do perfil ali em breve O que é bom é que uma das lutas ali é só um teste a mais, então é mais rapidinho Olha ninja, deslumbrante, que é isso aqui? É, vaidoso aí, que bonito, fashion Ah, é deslumbrado filho Test your might Excellent Excellent Não cansa o dedo, a maioria das vezes dá certo Aliá E aí E aí Olha, 5 fichas de fatality fácil Acho que eu não tinha visto isso vi Ainda não E aí E aí E aí E aí Vamos ver se tinha outra Outra ramificação de caminho Acho que não, hein Ah, tinha pra cá, né É É, mas aqui a gente não tem a pedra sombria Mas também não tem pro Pro outro, né Esse é o problema pra mim Aqui já era o começo, se eu não me engano I Vamos ver Ah Amblish Amblish Vamos lá. Foi rapidinho essa. Pior que por mim nem precisava vire mais, já poupava tempo ali do... O negócio tudo né, aqui pra loja não... Olha, até tem outro caminho assim ó. Ah, aqui não tinha ido, vambora. Tchau. 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 Pra que eu tô secreto? Não precisava não. Tchau. 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 Vamos lá. Eu acho que a gente já viu as cores da mangueira, não sei o que, acho que teve já não. No vídeo passado ou algo muito parecido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, vai só. Não tinha descrito até agora, gente. Vai ter que arrebentar lá no topo. Vamos lá. 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 E não veio o que precisava aqui nessa torre. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, olha só, olha só. Olha ali, pista, que certar, trick, hat, hat trick, ah. Bom, o que seja, hat trick normalmente vai fazer três vezes ali, mas... Fazente... É, eu quero comprar isso aqui contra emboscada, que é muito chato emboscada. Ah, aliás, de novo não traduziram, né? Apesar de ressuscitar uma vez e tal, aumenta o dano do talismã, abre baú. Ah, a pista é hat trick, deve ter que ganhar três vezes aqui então. Provavelmente é por isso que tem coisa, vamos ver. Nossa, mas aí sem traduzir também, como é que a pessoa, se for isso mesmo, como é que ela saberia? Bom, já já a gente descobre se... se realmente é isso. Então pro hat trick seria mais uma vez aqui, né? ... ... ... Ela fica presa no Luka ali ó, o banco esteja reclamando disso Tá, eu fiz o Hat Trick aí, mesmo assim não deu em nada, ali era um outro baú depois né Vamos andar, eu vou usar o item lá contra o encontro também Olha, a gente foi, que era a torre, às vezes a gente já pegou um negócio nem vi também Não sei se a gente foi em tudo aqui, porque... Ah não, aqui é o começo, você vê o baú ali do outro lado e tal Pra lá a gente não pode ir, porque tem o fogo lá em frente E aí Tchau, tchau. Ah, o pior é que eu acho que o tempo todo a gente pôde ir em frente ali, eu me confundi antes, talvez, eu não sei. Seu portão que tava trancado era ali embaixo, essa luta aqui não fez. Caraca, eu me distraí de bobeira ali mesmo? Ah, o pior coisa ali foi... Fazer a mesma luta três vezes. Uma pista em vão também. Ah, o pior é que eu acho que o tempo todo era ali. Ah, o pior é que eu acho que o tempo todo era ali. Olha, deu para seguir, eu dei bobeira antes mesmo. Mas eu lembro que é tudo tatuado aí. Vamos lá. Oh, é demais. Olha lá, um soco ou uma rabada? Um soco ou uma rabada? Não, não errar. Uma boa chiquinha, vai. Não dá para reclamar muito disso. Ah, essa chave sagrada não tem. Vamos ter que ver agora onde pega. Vamos ver agora. Uma pia mó grande essa aqui. Vamos ver agora. Um, que foi? Um, que foi? Um, que foi? Um, que foi? Uma pia móis. Um, que foi? Um, muito bom. Um, as vezes que está bom. Ah, calma aí, já tava garantido, ele caiu com a, como é, como é, não, remove, como é, aqui ó, garantido, então foge aí, vai, ah, porque ele só converte em fogo, tá, entendi. Alto, não é bom, faz aí, vai. Só pela diversão de fazer mesmo. Pronto, tá aí. Olha, é um baú que eu duvido que no baú vai ter o que eu preciso, acabou a proteção da emboscada, já imediatamente chega uma emboscada aí. Tchau. 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 Bora encampadora, ajuda aí, ó. Encante a gente aí, ficando no chão, vai, é isso. Ah, eu não disse ali o que que vai ter, mas vamos ver, porque acaba que é a torre, né, normalmente vem daqui. O que é isso? O que é isso? É, erupções, né. Oh, oh. Reptile News. Fight! Todo mundo tomando embaixadinha do mapa ali, só sendo isolado aí. Testar sua poder! Excelente! Difícil dizer qual o minigame que é mais repetitivo. Esse do arrebentar a cabeça ou o fapboard lá, desviando os projetos? Fight! Vamos lá! Podia dar o item aí, hein? Cadê? Manda aí o itemzinho que a gente quer, vai! Isso! A chave sagrada! Aí sim! Aí agora, gostei porque a gente procurou uma coisa, achou moderadamente rápido. Moderadamente! Vamos voltar a usar, quem sabe até... Não acaba ali para o centro? Vamos ver! Seria maravilhoso, mas... Vamos lá! Ah! Parece que não, mas abriu aí um... Um meio chefão, ah! Fight! 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 CaraDisla incomplete! Pessoal Demokratieira! Fight! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Se eu soubesse que essa é a luta longa, eu usava os itens que tem lá guardados. Vamos lá, terceira e última forma. Ah, madura, já. Tchau. 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 Quebrou, quebrou. Demorou, mas quebrou. Vamos lá, tem que tirar o... O atraso da vida agora. Tchau. 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 Vambora, tá virando, tá virando. Aos poucos, vai indo, vai. Isso aí. Tomara que pegue, e pegou, boa, só precisando. Aí, boa. Isso aqui, eu tô um pouquinho, né? De novo, uma boa skin, mas... Tão pouca recompensa aí, não... Não é um encontro difícil, mas não acabou não, né? Vai levando, sei lá, pra onde. É, aqui que ele tá, deve ser, né? Vamos aí, tem então... É um troféu até, tudo conhecimento é poder, obrigado. Dá pra usar mais itens ali, ah. Dobro um atributo, ah não, é um ou outro. Ah, super armadura ilimitada, então, vai. Ah, é aqui mesmo. Ah, um esporte é um boladão, ah. Ele é o chefão da temporada aqui, então. Ah... Ah... Fui rápido, né? É, dá-o de armadura, tipo? Ah! Vamos lá, a terceira e imagino a última forma também. Ah, como é que você desvia? Ah, tem essa meio bobeirinha aí, vai. É difícil de ver ali, hein? Ah, ali ele apelou. Acho que é meio embaçado dele ali. Acho que a gente usa isso aqui, tá muito sem vida já. Ali, olha o foguinho. Ah, o fogo pegou a gente. Meio que tem tempo ali para fazer o treco toda. Ah, o Scorpion fogo do inferno. Ah, me parece que ele é o chefão final aqui desse modo. Então vamos até fazer o seguinte. Vamos deixar para a gente encarar ele aí no próximo vídeo. E por enquanto fico por aqui. Então aí no próximo a gente faz esse chefe ver o que mais tem. Se é que tem alguma coisa ainda depois, né? Mas por enquanto é de bom tamanho. Vou ficando por aqui agradecendo como sempre a companhia de vocês. Valeu para todos os joguinhos. Comentários e compartilhamentos. Aquele abraço e até a próxima. Tchau.